Música Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com a Alexandra Gomide, quarta temporada, aqui no estúdio da DMTV, trazendo hoje aqui como convidada Samira Guimarães. Samira é criadora e desenvolvedora da marca dos produtos Bona Pastelaria. É pesquisadora e chefe glúten free, com especialização em produtos alérgicos. E justamente para atender essa demanda enorme de mensagens que eu recebo, a me perguntar como é a vida das pessoas com restrições alimentares aqui em Portugal, é que recebemos hoje aqui conosco no estúdio a Samira. Seja bem-vinda, Samira. Obrigada, Alexandra. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui e divulgar nossa marca e nosso trabalho. Perfeito. Samira, eu queria que você começasse a falar pra gente, porque a nossa conversa hoje vai passar muito por esse lado empreendedor aqui em Portugal. Mas antes da gente começar a entrar propriamente nesse assunto, tem quanto tempo que você está aqui? Há sete anos, vão fazer oito anos em junho, julho, já agora. Olha, vão fazer oito anos e foi de muita luta, viu? Por que Braga? Braga foi um sítio que nós, de cara, adoramos, porque vínhamos sempre de férias e era a família, estava aqui, a gente tem um braço da família. O João, meu marido, é a família originária daqui. Especificamente de Braga? De Braga, aqui de São Mamédia. Ah, sim. Então, escolhemos Braga, porque tinha essa parte também do acolhimento, ter um pouquinho de família, pra nós era importante. Ah, sem dúvida nenhuma. Você veio com as duas filhas, né? Vim com uma, que era a menor, a mais nova, e a outra estava na faculdade iniciando, ficou com a avó no Brasil. Perfeito. E me conta uma coisa, já veio pensando em empreender, ou a ideia era fazer, igual eu, né? Não, vamos pra lá pra desacelerar. É, exatamente isso. Nós vendemos a empresa no Brasil, a seguir eu abri uma outra, né? Porque não dá pra ficar sem fazer nada. E quando decidimos vir pra cá, eu vendi também, desmontei e viemos aqui com esse intuito. Não, vamos ficar tranquilos. Temos ainda a renda do Brasil, da outra empresa, ninguém vai fazer nada. Mas eu ficava aqui muito sozinha, porque eu juntava nesse vai e vem de Brasil e eu ficava só aqui com a Clara. E aí eu comecei nesse espaço de ócio. Vamos fazer o quê? Comida. Aí começa, um bolinho aqui, um pãozinho ali. Então, perigo. E a geladeira enchendo e ninguém pra comer, eu comecei a distribuir. Era o professor, era o amiguinho, e toda a gente começou. Ué, mas você não vende? Ué, mas você não vende? Aí eu, então, ao invés de eu dar, eu vender, né? Aí seu lado empreendedor já é. É isso, né? A pessoa que é empreendedora é muito isso. É. Ver oportunidade em todos os contextos e foi basicamente o que aconteceu. Agora, os produtos lá da Bona são produtos para pessoas que têm restrições alimentares. Lá no Brasil, o seu negócio já era voltado para isso? O que que te levou aqui especificamente a trabalhar com isso? Então, no Brasil, nós tínhamos uma empresa de publicidade em autocarros, em ônibus. Fizemos isso durante 15 anos. Ou seja, nada a ver com a Bona? Nada a ver. Tínhamos gráfica para trabalhar com exatamente uma em paralelo com a outra. E depois, que, ah, não, não vou mais fazer isso, foi logo quando eu comecei com as dificuldades da doença celíaca, sem saber, eu saí da empresa, nós vendemos e abrimos muito depois, depois do meu diagnóstico, depois da minha operação de tireoide, tudo, já estava estabilizado, ok, já sei. Foi mais uma antes, bem depois do diagnóstico da minha filha. Eu falei, não, eu comecei a estudar para poder aprender a fazer coisas para ela, porque tudo que tinha na época, há 16 anos, era muito ruim mesmo. Acho que eu não tenho outra palavra para descrever. Então, eu fui em busca de conhecimento para poder fazer as coisas para ela. E indo nas escolas, eu percebia que eu, como celíaca, não podia consumir o produto que eu mesma estava aprendendo e fazendo. Então, eu decidi fazer uma escola que fosse apta para celíacos e alérgicos, e que você pudesse aprender, levar o produto para casa e consumir mesmo ali onde você está aprendendo. Porque, imagina, você está fazendo, quer provar e não pode. Exatamente. É tortura, né? É, bastante. Sofri. Exato. Mas aprendi. E foi mais um degrau que a gente, da dificuldade, conseguiu empreender aí. Mas, depois de três anos, nós fomos a única escola que era apta para celíacos e alérgicos do Brasil. Olha. Depois de três anos, nós viemos para cá. Aí, eu encerrei a escola e vim para aqui, para descansar. Só para descansar. Só para descansar. Tá. Só que o problema que já existia lá, claro, ele é transferido para cá, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem. O fato de atravessar o Atlântico não acabam os problemas, tá, gente? Você provavelmente vai manter os mesmos problemas e ainda vai adquirir novos problemas. Mas, chegou esse período de adaptação, já é desafiador, né? Nós já temos todo esse momento da adaptação à cultura, adaptação à alimentação. Isso para uma pessoa que não tem restrição nenhuma. Como é que foi isso no seu caso, na sua família? É, para nós, chegando aqui já com essa questão da restrição, os portugueses têm muito essa coisa do comer em casa. Sim. E da família. Nós éramos sempre convidados para os almoços e lanches e tudo. Não, mas com a família toda aqui. E nós chegávamos à casa e, então, levando a nossa comida... Desagradável. Desagradável. E eles, ué, por que que não come daqui? Por que que não pode? Mas é só um pouquinho, um pouquinho não faz mal. É, tá tão bom, prova lá. E isso até que fizesse com que eles entendessem que nós tínhamos uma dificuldade alimentar e que isso não era uma frescura, uma bobagem ou que um pouquinho não fazia mal. Demorou. Até que eles compreendessem, demorou um pouco. Mas entenderam e hoje, quando chamam para almoço, já sabem que a nossa comida é toda separada. Então, faz tudo igual para todo mundo, porque comida é comida. Exato. Não tem glúten, não tem restrição, a não ser que seja peixe, alérgico a peixe, alérgico a crustáceos, coisas que isso, graças a Deus, a gente não tem. Mas foi um processo difícil e a gente ultrapassou aí. Pois é, Samira, você mencionou aí essa dificuldade no âmbito familiar. Só que uma adaptação não se passa só no âmbito familiar. Você vai frequentar hospitais, você vai frequentar escolas, vai frequentar espaços externos e você precisa se alimentar. Como é que foi isso? É. Porque eu acho que essa é a maior dúvida de quem nos acompanha ainda do Brasil. Para quem já está cá, pode ser uma dúvida, né? Porque às vezes tem essa restrição alimentar e não sabe aonde recorrer, não sabe como proceder aqui. Mas principalmente para quem está lá e tem essa angústia, que é mais uma angústia, né? No processo de migração. É, no início, quando nós viemos, há oito anos, foi ainda mais difícil. Além do processo da família, a questão da escola também entender que aquilo não era uma dieta que podia acabar qualquer dia, é uma dieta por um tempo determinado, não é uma dieta para sempre. Então, foram brigas e brigas na escola até eu desistir totalmente, porque realmente é muito difícil. Na sua experiência, você está em uma escola pública ou particular? Não, no caso, particular. Porque nós entendíamos que o processo na escola particular seria mais fácil. Interessante também, outra coisa, né? Para trazer aqui, para quem está lá no Brasil, a nossa mentalidade de escola particular aqui em Portugal muda bastante. O fato de estar em uma escola particular não quer dizer que você terá uma proximidade maior. Esse exemplo foi fantástico, Samir. É, então nós erramos já de cara, né? Não tivemos esse acolhimento da escola e muito depois eu vim a saber que é lei, mas é lei para as escolas municipais e federais, que o aluno tem que ter alimentação específica para ele. O colégio tem que ceder. Agora, a questão toda são os cuidados. No meu caso, o colégio fornecia o alimento, mas ele não era com segurança. Então, a minha filha até passou um tempo comendo na escola e depois ela vinha a ficar doente, ter as reações e começou aquilo a ser repetitivo. E aí eu percebi que o único local que ela comeia diferente era a escola. Então, fomos lá. Por isso que eu falei que foram brigas e brigas e até que eu desisti e levava eu a comida. Ela acabava por comer fora da escola, porque também não podia comer na escola. Para uma criança que está passando por uma adaptação, que está lutando para ser aceita naquele ambiente, ter que se isolar ao comer é mais um motivo. Foi um processo complicado. Imagina. Eu parava o carro na porta da escola com a marmita, ela descia, comia e entrava de volta para a escola. Muitas vezes eu mesma fazia companhia comendo também com ela para ela não estar sozinha ali. Não se sentir só, claro. Então, esse processo foi na escola. Depois a questão do hospital foi ainda pior, porque dentro do hospital você não ter onde são possíveis doentes, não é? Não ter uma alimentação que não vá te prejudicar é ainda pior. Ela tem que fazer a aplicação de ferro intravenoso e são seis horas que duram a aplicação. São duas ampolas grandes e ela fica sem internato lá, meio dia ou mais que meio dia. E nesse período o hospital vem perguntar se você quer o almoço ou o pequeno almoço. Que é um prazo, um intervalo grande. Exatamente. E, sim, da primeira vez eu não levei nada. Sim, eu vou querer. Ah, então, eu falei, então o que tem para oferecer? A menina celíaca, é alérgica à proteína do leite, a carne de vaca, a carne de porco. E quando eu fui numerando, a enfermeira foi chegando para trás com o olho desse tamanho, virou para mim e disse, desculpa menina, mas eu não tenho nada para a sua menina. Aí eu. E ela vai comer o quê? E aí eu pedi que ela ficasse. Liguei para o pai. Nessa época, graças a Deus, ele estava aqui. E eu consegui que ele fosse até a recepção e me entregasse um lanche ou alguma coisa para que ela comesse. Porque não tem, realmente não tem. Isso, você está falando do período, da época que você chegou, há sete anos atrás, ou ainda tem essa dificuldade? É, para ela ainda é, porque não é só a questão celíaca. Se fosse, é como eu falei, o arroz, a carne, o frango, o que seja, legumes, não tem glúten. É só uma questão da contaminação e o cuidado. Mas ela, como tem outras restrições, tem uma abrangência maior e uma restrição maior, eles não ofereceram nada. Pronto, então, são todos processos que se passam nesse período de adaptação, né? É, quer dizer, é um agravante a mais. E a questão social, porque ainda tem isso. Ah, ainda tem o convívio. Como é que foi gerenciar isso aí? É, o convívio, como a gente já estava mais habituada no Brasil, a questão do amiguinho, da coleguinha, da casa da avó, da casa da tia, estava todo mundo já meio que avisado. Olha, não pode, ou se me avisar antes que eu levo, as festas de aniversário, isso, quando nós chegamos aqui, foi bem complicado. Primeiro, não tinham restaurante que oferecessem alguma coisa que a gente pudesse... Específica para essas restrições. As grandes redes de fast food também ofereciam uma única opção que tinha carne de vaca e ela não podia comer, nem eu. Então, já era eliminado de cara. E depois vieram os aniversários e, enfim, outras situações que a gente não podia participar. Porque não haviam opções para nós. Aí você fala, ah, mas você pode levar. Muitas vezes, se levar a uma festa... Acaba sendo uma ofensa. É um insulto. É um insulto. A pessoa se sente, poxa, eu estou aqui, fiz isso, fiz aquilo... Gera um constrangimento para os dois lados, né? Exatamente, exatamente. Imagina você entrar num restaurante com a sua comida. Primeiro que não pode. Não faz sentido nenhum. Então, isso acaba isolando. Exatamente. Porque você fica sem condições de frequentar os lugares, né? É, é. Então, eu comecei a também fazer outras... Ah, vamos fazer um piquenique, chame suas amigas. Olha bem pra aqui. Criou alternativas. Eu disse, pra ela não se sentir tão isolada. Porque ela acabou por perceber e já não queria mais ir às festas que era convidada. Ela disse, eu não vou, mãe. Ficam perguntando por que eu não posso comer aquilo. Por que eu levei? Exato. Exato. Maravilha. Ó, o seu negócio, então, aqui, quando você começou a empreender aqui em Braga, foi basicamente com produtos pra pessoas com restrições alimentares. Se, pelo histórico que você tá me contando aqui agora, quando você chegou, isso ainda era, não era visto com tanta naturalidade pelas pessoas, como é que foi? Qual que é a maior dificuldade que você enfrentou nesse empreendimento? Por que é isso? Você trouxe uma coisa que não existia. Exatamente. É, nós, a princípio, achávamos que íamos encontrar aqui maior quantidade de coisas sem glúten e tudo com as restrições da menina. Porque você vem pra cá, passa a férias, você encontra tudo, né? Mas quando você vem pra cá viver, aí que você começa a ver o passo a passo. E aí, o dia a dia, suas necessidades diárias são completamente diferentes. É, e a Bona surgiu daí. Como eu falei, comecei a fazer em casa, comecei a vender, comecei a estudar, aí eu fui fazer formações, porque as minhas formações do Brasil e as minhas receitas do Brasil aqui não funcionavam. Nossa, ainda teve isso. É, pelo tipo de farinha, a umidade da farinha, a temperatura do ambiente ser outro, o clima ser outro, nós tivemos que adaptar. Olha só, gente, olha a importância disso que a Samira tá falando pra gente. Pra você que ainda está aí no Brasil, não basta saber fazer aí no Brasil. Tem esse processo de adaptação, tem esse processo de formação que é fundamental pra quem chega e quer investir, quer trabalhar, quer empreender nessa área da gastronomia aqui. Por mais que você seja experiente aí, a Samira trouxe pra gente aqui o exemplo clássico. A farinha é diferente. A farinha é diferente. Já começa por aí. O ingrediente básico, né? Exatamente. Já começa por aí. E eu constituei a minha empresa em abril, eu fiquei um ano e meio estudando fora, fiz formação fora, fiz aqui também. Fora que você diz, fora daqui de Portugal. Sim, fiz Espanha, fiz Itália. Sim, sim. Mas aí foi dos Estados Unidos e outros lugares. E depois fiz aqui em Portugal também, que é importante, o tradicionalismo daqui, os doces típicos daqui, você sendo pastelaria, por mais que seja especial, tem que ter. Mais uma super dica da Samira, que tem que adaptar a gastronomia local, a gastronomia regional. Ah, mas eu adoro, eu sou especialista em coxinhas, em brigadeiros. Não é essa a gastronomia daqui. Tê-las aqui, pra nós brasileiros, é sensacional. Apresentá-las aos nossos irmãos portugueses também é sensacional. Mas o seu negócio, dificilmente, claro que nós temos alguns casos de sucesso, e ainda espero trazer aqui pra vocês, mas é um desafio e pra quem quer empreender nessa área, tem que ter essa noção, né Samira? Tem que ter essa noção, tem que saber do que o seu público pede. E o seu público é brasileiro, português e outros estrangeiros. É do mundo inteiro. É só que em Braga nós temos mais de 130 nacionalidades. Exatamente. Fora os turistas, né? Exatamente. Nós somos muito procurados por pessoas que vêm de fora durante o ano inteiro. Então eu me especializei, fui atrás de conhecimento, e daí eu constitui a minha empresa em abril, e só abril de 2016, não, 17, desculpe, eu passei 16 inteiro estudando. Aí abri, construí a empresa, nesse tempo, fiquei abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, em dezembro. Testando, só testando, receita. Testando e fazendo e refazendo, até conseguir o ponto certo, a textura e o sabor, que era mais importante, que isso, eu acho que da minha vida de estudo, é o que mais me interessava, porque eu só fui diagnosticada aos 35 anos. Você sofreu a vida inteira, né? Sem saber que tinha essa restrição. Sem saber, sem saber nada. Passava mal e sem saber por quê. É, porque eu só tratava do sintoma. Sim. Não tratava da causa. O que que causa isso? O que que causa a sua enxaqueca? O que que causa a sua ausência de memória? O que que causa a sua endometriose? Ou, enfim, são mais de 350 sintomas relacionados à doença celíaca. Por isso é muito difícil da gente saber, né? Depois disso, nós abrimos em dezembro, com todos os sabores e, enfim, texturas mais parecidos possíveis com o tradicional com glúten. Porque a minha filha não teve acesso aos sabores, mas eu tinha. E eu não queria que ela tivesse mais essa restrição. Restrição, claro, claro. É, assim, não. Ela vai saber o gosto disso, que é igual ao do outro. E foi esse o nosso processo de estudo, foi esse o nosso caminho, até que conseguimos abrir a bona no dia 15 de dezembro, que era aniversário, que é aniversário da minha filha. Tudo em homenagem a ela. É, na verdade foi. Exato, exato. E foi um boom, porque nós fomos a primeira pastelaria e somos ainda a primeira e única pastelaria da Europa sem glúten, sem leite, sem soja. E todos os produtos lá são assim? Todos os produtos são e temos opções agora também sem ovo, totalmente veganas. Entendi. É, do salgado ao doce. Não tem, eu tenho agora pratos congelados como lasanha, salgadinhos também, rissois, salgado folhado. Ou seja, é um, tem, você encontra de tudo, só que para a pessoa com restrição. Então, isso para quem sofria, né? E como é que está a sua clientela hoje? Porque brasileira, a gente já está acostumado com isso lá no Brasil. É. Como é que foi a aceitação disso para o mercado português? É, no início eu tive um pouco de dificuldade, porque nós estávamos, eu brasileira, no meio português, comercial, sem saber onde a gente pisa. Então, por sorte, eu conheci uma pessoa no Facebook, que ela tinha um blog de receitas sem glúten. E ela morava aqui em Braga. Ah! Casou! Quando eu descobri, ela morava no prédio atrás do meu. Olha só. Ela foi a primeira pessoa que me deu os caminhos para que eu começasse a divulgar a boana, como comércio, como pastelaria específica. E aí ela falou, não, você primeiro tem que procurar a Associação de Celíacos de Portugal, tem que ser certificada, você tem que entrar nos grupos, porque tem grupos no Facebook enormes. e foi assim que nós fomos caminhando. Logo que eu comecei a colocar, em breve, em breve, em breve, eu comecei a ver o retorno daquilo que, olha, vai dar certo. É nesse caminho que nós fomos querendo. Pela movimentação nas mídias, a gente já tem uma noção, né, se o negócio está indo bem ou não. E batiam na minha porta. Olha só. E eu falava, gente, como é que encontraram aqui, se eu nem botei? É, né? Batiam. Quando abre? Já tem. Eu, muitas vezes, abria a porta e entrava a família inteira, só que eu não tinha loja montada, nada. Mas isso você já está falando, brasileiros e portugueses? Os portugueses e portugueses. A maioria, no início, eram portugueses. Olha. Pela própria carência do negócio mesmo, né? Exatamente. Sensacional. E entravam e falavam, quando vai abrir, a gente já quer comprar. Porque eu já tinha mais ou menos o esquema de loja feito, não estava em funcionamento. O que eu fazia? Eu falei, vou dar para vocês provarem. E acabava fazendo uma caixa, uma coisa, a pessoa levava. E depois voltou, com certeza. E até hoje, temos clientes desde o início do primeiro dia. Desde essa época. Que sensacional. E, Samira, diante de tudo isso que você viveu, porque você lidou com as dificuldades normais de qualquer imigrante. Todo mundo que chega aqui passa por esse processo de adaptação. Mas, você lidou com uma dificuldade a mais, que foi essa restrição alimentar, numa época, num período que não existia. Tanto é que nós estamos em 2023 e até hoje você, a Bona Pastelaria, é a única na Europa. Exatamente. Então, para para pensar a dimensão da dificuldade enfrentada quando chegou. Diante disso tudo, se colocar na balança, valeu a pena vir para Portugal? Valeu a pena, porque foi realmente uma mudança radical. De tudo. De tudo. De modo de vida, de tempo, administração de tempo. Hoje, a gente sabe o que é, quanto tempo eu vou demorar para chegar ali. Eu não tenho um perigo que eu tenho, né? Eu posso ir tranquila. Eu sei que eu posso deixar minha filha na estação e ela vai sozinha. Isso para a mente, né? Que é uma coisa. É aí que a gente percebe o tanto que a gente se cansa no Brasil por coisas que a gente, no dia a dia, nem percebe o que acontece. O estresse de estar, quem está do meu lado, quem vai passar aqui, a minha bolsa está aqui. Só quando a gente fica livre disso, que a gente entende, né? É libertador. É libertador. Sensacional. Então, nesse ponto e em muitos outros, valeu muito a pena. Até a união familiar começa a ficar mais intensa, porque você acaba tendo esses meios. Vamos fazer um piquenique em família. Deixa de estar só no shopping, deixa de estar só nos amiguinhos, sabe? Nas escolas, que faz muito... no Brasil tem isso, né? Faz o grupo da escola, todo mundo vai sair junto. E isso teve um pouco de restrição, mas em benefício nosso próprio. A união da família foi muito importante. Nesse caso, foi primordial. E é interessante, porque é engraçado que eu também sinto isso. Mesmo a gente tendo uma vida muito corrida aqui, porque eu, por exemplo, e no seu caso, eu vejo que foi a mesma coisa, não desaceleramos nada, muito pelo contrário. A nossa rotina aqui, ela é bem intensa. Mas parece que sobra tempo, né? Exatamente. O tempo é mais... ele dura mais. Sobra tempo, porque eu acho que a administração do tempo é melhor e é menos estressante. Eu acho que nessa questão da... Primeiro que a deslocação entre um local e outro é muito... de tempo, principalmente, é menor. Só isso a gente já ganha muito tempo. Sem dúvida. Você era do Rio? Eu era do Rio. Então, eu demorava... Eu morava... Sei, 5 quilômetros da minha casa, do meu trabalho. E eu demorava em dias sem trânsito, no máximo 10 minutos, porque tem os sinais e tal, 10 minutos. 5 quilômetros. 5 quilômetros. Olha aí. Em dias de trânsito, 2 horas e meia. Jesus. Então, não tem o que falar. Ganhou muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Bom, Samira, se... Eu vou te pedir, infelizmente, a gente... Nosso prazo aqui do programa está encerrando. Eu vou te pedir para deixar uma mensagem. Tanto para quem ainda está lá no Brasil e pretende vir empreender aqui, como para quem já está aqui, já está tanto empreendendo, ou então já está com essas questões das restrições alimentares. O que você deixa de conselho para esse pessoal de lá e de cá? Primeiro, estudar muito. Estudar, que eu digo, em forma geral, leis. Saber o que você pode, o que não pode. Aonde você pode se estabelecer, estabelecer o seu negócio. Porque muito disso eu também errei. Porque achava... A gente sempre erra, né? Quando chega. Achava que eu podia estar ali naquele lugar e eu não podia. Mas, porque eu não tinha o conhecimento. Não tinha essa orientação. É. Se eu tivesse, ali já não estava. Mas, enfim, a gente vai aprendendo com as dificuldades. Então, é mesmo saber pesquisar o que você vai fazer, o seu público. Se for em termos de gastronomia, saber o local, o que é, as porções, tamanhos. Isso é super importante. Entender o funcionamento aqui, né? Exatamente. Entender tudo para não chegar aqui e ter surpresa. Porque todo mundo quer fazer, como você falou, a coxinha e o brigadeiro. Todo mundo quer. Mas, entender que aqui ou em qualquer outro lugar existe a culinária local, existe o comércio local. As particularidades. As particularidades daquilo. Então, é saber mesmo, é pesquisar e vir sem medo. Sem medo. Porque dificuldade tem em todo lugar, até no Brasil. Então, desafios vão existir sempre. Sempre. Perfeito. Samira, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu tenho certeza que vai esclarecer para muitos que ainda estão lá no Brasil, principalmente. Para quem está aqui, está sofrendo essa angústia das restrições alimentares, essa angústia do empreender aqui em Portugal, que é completamente diferente do empreender aí no Brasil. Muda tudo. É importante ter isso com muita clareza. Muito obrigada pela sua contribuição aqui conosco hoje, com o seu conhecimento, com a sua informação. Obrigada. Obrigada. Bom, pessoal, continue nos acompanhando no Chá e Prosa a cada 15 dias. Aqui na DNTV, às 17 horas de Portugal e no Olhar Brasileiro em Portugal, às 17 horas do Brasil. Continue nos acompanhando e até o próximo programa. Tchau, tchau.